O que é o testamento do Baal Shem Tov? Quer dizer, a linguagem às vezes não é 100% exata o que o Baal Shem Tov falou, porém a ideia, o conteúdo é verdade pura. Na verdade tinha uma questão de uma frase que estava escrita lá em relação à presença divina quando uma pessoa não judia está atrapalhando um judeu de rezar. Lá dá a entender que a Shekinah, a presença divina, está pairando sobre ele. E vieram questionar o Morozaqueno sobre essa frase. Todo Morozaqueno começa a dar um prefácio para a gente entender. Primeiro precisamos entender a frase que nossos carraminhos falam, toda aquela pessoa que fica irritada. É como se estivesse fazendo a Budazará. O que tem a ver uma coisa com a outra? O motivo é sabido, para quem entende, odeia e biná para quem tem conhecimento. No momento da raiva, a pessoa está sem fé. Porque se ela tivesse fé completa que aquilo era de Hashem, então não tinha por que ele ficar com raiva. Ah, mas a pessoa que fez mal para mim, ela merece castigo. Ela teve a escolha de fazer aquilo e ela estava amaldiçoando, batendo, prejudicando o dinheiro, fazendo qualquer coisa. E pela lei, tanto no tribunal aqui embaixo, tanto no tribunal celestial lá em cima, ele vai ser castigado pela sua escolha ruim. Mesmo assim, o prejudicado já estava determinado dos céus acontecer aquilo. Existem vários lucros, várias maneiras de Deus fazer acontecer e acabou acontecendo por essa pessoa, por isso ele vai ser castigado. Porém, o que era para acontecer, era para acontecer. Naquela mesma hora que a pessoa está batendo, está xingando, está fazendo qualquer coisa, a força de Deus está vitalizando aquela pessoa. Porque sem Deus querer, nada existe, nada vive. Como o rei Davi falou, quando o Shimi amaldiçoou ele, ele falou, Deus falou para ele amaldiçoar. Em nenhum lugar a gente vê na Torá, nos profetas, na história, Deus falando para o Shimi amaldiçoar. Somente que o rei Davi quis dizer que isso que caiu no pensamento de Shimi fazer isso amaldiçoar, é porque de alguma maneira Deus queria que aquilo acontecesse e Deus vitaliza todas as criaturas, inclusive o espírito de Shimi naquele momento que ele estava falando aquelas palavras para o rei Davi. Se por um instante o espírito de Deus, por um instante, não estivesse pairando no Shimi, ele não ia conseguir falar nada. Não é que Deus mandou o Shimi amaldiçoar, mas Deus naquela hora estava dando vida para o Shimi. Então quem vai falar algo para Deus? Então ele não ficou irritado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.